Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal com o Moto G60 E no vídeo de hoje quero ensinar para vocês como você remover a senha do seu dispositivo Então vamos partir para mais um tutorial aqui no canal Primeira coisa que você vai fazer é acessar as configurações do seu dispositivo Aqui em configurar e aí você desce e vai procurar pela opção segurança Clica aqui em segurança E agora aqui pessoal, temos aqui desbloqueio de tela Você dá um clique, você vai colocar a sua senha antiga No meu caso era um L E aqui basta você colocar nenhuma ou deslizar Eu aconselho colocar em deslizar, que é a que desbloqueou assim, para cima E aí é só clicar em sim e remover a senha e adicionar o deslizar Pronto galera, olha só Vou bloquear aqui, vou desbloquear E pronto, dispositivo 100% aqui, removido a senha E quando você remove a senha, também remove a impressão digital e também o desbloqueio facial Ok? É basicamente isso galera, o vídeo de hoje Rapidão, só mostrando essa dica para vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscreve e até mais nos próximos vídeos Tchau, tchau!